E aí pessoal, aqui é a Metal Gear, bem-vindos de volta a Master of Orion, galera! Trazendo de volta esse jogão aí de 4x espacial, pra vocês o jogo está sendo lançado agora, depois de vários meses em Early Access, já fiz algumas séries pra vocês, umas duas, se não me engano, e estou trazendo agora finalmente uma terceira série com o jogo redondinho, completo. Eu tenho com certeza que essa versão completa, galera, lembrando que eu estou jogando um pouquinho antes do lançamento, o jogo vai lançar dia 25, eu estou jogando isso aqui na madrugada do dia 24. Eu espero que esteja na versão completa, se não estiver na versão completa, eu vou reiniciar a série, no caso vai ser um ou dois episódios que eu vou ter passado, mas basicamente eu vou reiniciar do mesmo jeito. As mudanças são muitas em relação à versão que eu joguei pro canal, vamos colocar aqui em novo jogo, pra gente iniciar aqui e escolher alguém. Ok, a gente agora pode customizar uma raça, apesar de que eu não lembro se a gente já podia customizar isso antes, você pode colocar aqui várias e várias coisas, mas eu vou escolher uma raça padrão, eu vou escolher os silicoides, esses carinhas aqui feitos de pedra, né, de mineral, vamos colocar assim. Os bichos meio bizarros aí, mas eu gosto dos bichos bizarros nesse tipo de jogo, afinal de contas, é o que eu sempre digo, humano a gente já vê todo dia, né, eu nunca vejo um carinha desse aqui andando na rua, então, bora lá. Agora, nossos competidores tem como a gente escolher também, eu vou escolher alguns aqui que a gente não tinha jogado antes, por exemplo, os Darlok, os McClark, eu joguei com os McClark, mas não joguei contra eles, e o resto eu acho que eu vou colocar aleatório, humanos, burathi, Cylon, é, bora colocar aleatório todos aqui, tinha outra raça, gente, Alcari, Burathi, humanos, Murshan, Cylon e Sacra, essas seis raças tinham inicialmente, depois os Terranos, os Silicoides, os McClark, É, vamos deixar do jeito que tá mesmo, aleatório aqui, tipo de galáxia, vamos colocar circular, tamanho médio, tal, tal, tudo basicamente no padrão, a dificuldade eu vou deixar no normal, porque tem muito tempo que eu não jogo o jogo, apesar de que, vamos tentar no difícil aqui, tem muito tempo que eu não jogo o jogo, mas o jogo tava relativamente fácil na época que eu joguei, vamos ver se eles deram uma melhorada, velocidade do jogo, vamos deixar rápida, e opções avançadas, vamos deixar tudo, o que é linha do tempo? velocidade de crescimento de população, velocidade de população, velocidade de população acelerada, rápida, tá, vamos deixar, vamos deixar isso aqui tudo no padrão, galera, eu não tô, né, como eu não tô, tão, assim, imerso no jogo, no meta do jogo, eu vou conseguir modificar aquilo ali, e bora ver como todos tem uma introduçãozinha da raça, certo? even more so than any other race in the galaxy, the silicoid crag stands alone, expanding slowly from their home world, chrysalon, the silicoid race seeks little in the way of galactic interaction, unique in every way imaginable, these reclusive and anti-social beings shun outside contact, seeking only to be left to their own means, in this ever crowded galaxy, the solitude they seek may well come at the expense of all other life forms. Okay, aparentemente, a gente quer tanta solidão que a gente não, não vai tolerar muito os outros, pelo menos essa é a ideia. Então tá aqui, galera, um joguinho espacial, a gente tem essa galáxia média, né, cada sistema desse aqui tem vários planetas, inclusive a gente nasceu do lado de um, que tem três planetas aqui que a gente vai explorar. Nossa frota inicial, a gente tem scouts, né, exploradores, nave colonizadora e fragata pra pegar uma das nossas escoltas e vir pra cá, mandar pra lá. A outra da nossa escolta eu vou mandar pra cá. E você... Provavelmente tem um planeta aqui... Eita, eu mandei a fragata pra lá também? Hum, merda. Tá, fragata vem pra cá, nave colonizadora vem pra cá, esperar um turno. Escolhi a pesquisa. Nós somos silicoides, a gente não precisa, a gente não minera... Eita, F7, só mudar meu... Minha interface aqui, eu tive que apertar F7 algumas vezes. A gente não precisa, se a gente vê aqui no nosso planeta natal, a gente não trabalha comida. Pra gente crescer, a gente cresce bem devagar e a gente só cresce através de prédios, porque a gente não tem como trabalhar ninguém na comida. O bom é que a gente pode produzir coisas mais rápido, e pesquisar também mais rápido, que a gente não precisa... Só que a gente cresce bem mais devagar. Pesquisa mais rápido que... Sim, entre aspas, né? Porque como a gente cresce mais devagar, a gente vai ter um crescimento menor aqui em produção. Não tem nada pra construir no começo, Por isso, eu vou construir outra fragata. Deixar a fila aqui. E as nossas pesquisas, eu vou começar com biologia, porque eu acho que a gente precisa de comida. Definitivamente, a gente precisa de fazendas hidropônicas. mais do que biosfera. Bom, vamos começar com biologia, porque eu definitivamente preciso mais da fazenda hidropônica do que do laboratório de pesquisa. Beleza. Próximo turno. Ok, então você vai pra lá. Não, a fragata vem pra cá. E a gente vai deixar essa... Essa frota aí de boa. Vocês vêm pra cá. Se a gente encontrar algum pirata aqui, né? É bom que a minha nave colonizadora esteja... Seja bem protegida com uma fragata, certo? Ok, bora mover. Próximo turno. E a gente vai explorando. À medida que a gente vai explorando, a gente vai vendo as conexões entre as galáxias. Vamos ver. Então, você... Explora pra cá. Esse é um planeta médio, deserto e rico. O ideal dos... Dos silicoides são achar planetas que sejam ricos em minerais. No caso, rico aqui. Dá mais produção dos minerais, porque a gente não vai trabalhar nada de comida. Então, o ideal é a gente ter bastante produção pra compensar. Ok, próximo turno. Você vem pra cá. Se a gente clicar, escolher a produção, que a gente acabou de terminar uma fragata. Infelizmente, nossa pesquisa em biologia não terminou. Falta dois turnos. A gente pode, em dois turnos, fazer... uma outra escolta ou até comércio de bens. Se a gente fizer comércio de bens, quanto que aumenta? 16 ali. Vamos passar dois turnos comercializando aqui nossos bens. E aí, a gente vai ter um pouco mais de... Você pode explorar isso aqui? Pode. Opa, e tem anomalia. Legal. Vai lá, dá a explorar essa anomalia. Você, eu vou deixar no automático. Tem como não? Talvez tenha, mas não. Ah, é aqui. Disfarce. Auto-explorar. Anomalia detectada próxima a E-Dry. Eu já fiz. Beleza. Se eu clicar em próximo turno, elas movem automaticamente. Movem. Ó, e tem a primeira nave pirata ali que a gente tem que tomar cuidado. Vem pra cá. Ok, esse planeta aqui é terrestre e abundante em mineral. Eu gostaria de outro planeta rico. Esse planeta é grande, né? Gravidade normal, gravidade normal, gravidade normal. Se eu der uma olhada, qual que é a nossa gravidade preferida? Eu não sei aonde que a gente vê isso. Datado racial. Planeta enorme. Gravidade tolerada todas. Diplomacia. Piores negociadores, piores disposições. Super planeta é infernal e o bioma é volcânico. Consumo de comida nenhum. Ok, então a gente só precisa que o planeta seja rico em minerais pra gente poder crescer. Esse planeta aqui é rico é médio, né? Infelizmente, não é tão grande quanto eu gostaria. Mas, ahn... mas a gente vai pra lá mesmo. Bora passar aqui e você vai colonizar este planeta. Nosso primeiro compresso. Nosso primeiro planeta colonizado, né? E aqui, como eu disse, a gente não tem como trabalhar a comida. Não tem nada de comida aqui. Então, bora simplesmente trabalhar a produção e aqui a gente vai por enquanto fazer uma base que ela não é muito tempo de produção. Bora fazer comércio de bens até a gente poder desbloquear a... E você vai auto-explorar também. Até a gente poder construir a nossa fazenda hidropônica. Vou colocar a fragata aqui pra poder esses piratas a gente brigar com eles imediatamente. Apesar de que eles têm uma força quase igual a nossa. Tô levemente preocupado. Ok, bora mover todo mundo, escolher pesquisa. Terminamos aí fazer a hidropônica. Legal. Bora olhar na árvore tecnológica. Essa aqui é a árvore tecnológica. Ela foi modificada, certas coisas. As escolhas estão mais claras. A coisa de missões e espionagem está implementada no jogo. Antes não estava. Eu acho que eu prefiro fábrica automatizada. A gente precisa de mais produção. Produção parece que é tudo pra essa raça específica. Bora de produção. Depois eu vou de governo. Tem como eu dar shift? Não. Ok. Beleza, bora ver esse ataque aqui. Automática ou assumir comando. Bora deixar ela automática. a chance de vitória é equilibrada. Não, bora assumir o comando aqui. Comando assistido, bora lá. Ixi, comando assistido? Tá. Anyway, nós estamos de cá, certo? Certo. Bora despausar o jogo. Bora dar uma olhada. Essa nossa nave, eu quero que ela atire, né, mantenha-se a essa distância das outras naves. que a primeira nave já era e atira aí, vai, vai. Errou, errou. Cadê o míssil? Tem como eu... Ah, tem. Beleza, esses três mísseis aí já devem ser suficientes para poder destruir. Bem facinho, né? Nossa fragata contra as as naves aí piratas. A gente teve bastante míssil nuclear, contrabanda explosiva é bem fraquinho em comparação com o nosso míssil nuclear. Beleza. Frota necessita de ordens, você pode voltar para Moro, proteger a colônia, promover todo mundo e monstro espacial... Uou! Olá, GNN. Dragão espacial gigante está espreita na galáxia. Que está aonde? Governo adquirido? Que legal, velho. Curti bastante. Nossa, eu passei alguns turnos só fazendo dinheiro. Dei rato ali. É, eu estou pesquisando física. Ok, legal. Pois é, dei rato porque aqui em Kryzlon eu devia estar produzindo uma fazenda andropônica para aumentar nossa comida. Quer dizer... Eu não tenho certeza... Bom, vamos lá. Fazenda andropônica. e nosso próximo planeta também vai fazer uma fazenda andropônica. Buraco de minhoca descoberto. Legal, esse buraco de minhoca vai levar a gente para outra região provavelmente para cá. Saque descoberta e o monstro espacial dragão espacial que parece um peixe está aí. Ah, e detalhe, antes esse scout aqui era trouxa o suficiente para você vai ficar aguardando nesse lugar para poder chegar perto do monstro espacial e tentar lutar com o monstro espacial eu achava isso muito engraçado. Urbac perturbação eletromagnética Olá, Urkabi que tem essa perturbação eletromagnética Olá, Hysor que é o líder dos Alcari então os Alcari estão relativamente perto a gente tem outro planeta enorme só que é só abundante pobre minerais pobre minerais gravidade normal quarto escuro é o que? Acho que dá mais mais produção bacana é uma possibilidade eu fazer uma colônia aqui eu acho até que quanto que é para a gente fazer? 17 turnos para comprar ela seria mais ou menos um dinheiro infinito então é melhor a gente não mexer com valores infinitos mas eu com certeza quero colonizar um daqueles planetas ali próximo outra perturbação eletromagnética será que é alguém? provavelmente é a raça dos piratas é é o planeta lá dos piratas base espacial corbeu descoberta às vezes me faltam as palavras galera é um problema dois turnos até a gente terminar o que a gente está construindo aqui que é vem para cá que é a fazenda hidropônica e a gente vai ver se a gente cresce mais rápido só para ver quantos turnos 52 turnos mais um de comida pesquisa de física foi concluída ótimo fábrica automatizada a gente vai precisar e a gente pode atualizar os projetos isso aqui é bem legal e diferente a gente tem nossa fragata e a gente vai melhorar o canhão a laser que a gente vai modificar para canhão de neutrons tempo de espera é igual dano é muito maior quase o dobro e o alcance de 50 unidades então dois desse canhão dá 18 de dano e três desse aqui dá 15 de dano então eu prefiro dois desse aqui mesmo para atualizar a nave e dar ok árvore tecnológica economia seria uma boa só que está muito à frente engenharia me daria o que destroyer bacana foguete antimício e essa biotecnologia fazenda de fungos mais um de comida receito para tunda deserto estéreo vulcânico tóxico radiativo bom vamos pegar engenharia que é mais barato depois a gente pega biotecnologia até lá eu provavelmente vou ter conseguido então era 52 turnos para a gente crescer você vai explorar automaticamente ultra rico caramba 44433 felizmente ele é médio e estéreo beleza terminamos aqui em chryslon e a gente tem mais 3 de comida mas está crescendo 51 turnos mesmo jeito consumo zero nossa gente demora muito será que isso vai continuar demorando muito para crescer ou será que isso depende da nossa produção bora fazer o teste porque se for ignorar todos os prédios de comida é interessante vamos ver mover você na verdade antes de mover pode ficar em chryslon fica até melhor só você tem que bater lá e voltar por causa do jeito que essas linhas aqui são feitas a gente não consegue voltar no meio delas porque a gente está em viagem ultra veloz ou alguma coisa assim gigante de gás é interessante inclusive seria uma boa a gente construir pois é se fazer antropônica aqui parece que não vai mudar muita coisa bora fazer a fábrica automatizada eu acho até melhor fazer aqui e na minha capital em vez de fazer essa nave colonizadora depois eu vou querer fazer uma fábrica espacial para a gente começar a ter um pouquinho extra de dinheiro um pouquinho extra de pesquisa essas coisas legais aí que todo 4x precisa frota pirata detectada problema deles voa descoberta quatro turnos quatro turnos a gente vai ver se vai mudar esse númerozinho aqui 48 bom esse cara podia bater aqui nesse peixão ah não esse sou eu meu deus não não olha eu dando a mesma rata pois é se eu vier para cá eu sou morto por esse cara então vai para lá vou ver faltam dois turnos para a gente ter esse negócio de produção pesquisa de engenharia concluída novo projeto de nave foi descoberta ok nova pesquisa a gente bloqueou o destroyer e o foguete antimíssimo que dá para a gente melhorar nossas naves mas isso a gente vai melhorar depois eu quero agora biotecnologia ok 46 turnos bora ver se vai descer substancialmente não 45 turnos tá então pelo que eu vejo não faz diferença nenhuma a gente fazer esses prédios de comida crescendo 19 turnos do mesmo jeito tá zero de comida a gente não tem produção nenhuma de comida e ainda assim tá crescendo ok bora cancelar fazer antropônica então bora mover com todo mundo frota pirata detectada tá chegando para fazer a mesma coisa esses caras aqui é uma uma nave agora só vai lá bater neles próximo próximo opa frota ok você vai explorar aí eu quero que você vá para cá mesmo rico pequeno e tundra ok você vai simplesmente passar o turnê esperar esse cara chegar a gente vai brigar automaticamente batalha espacial em muro vamos colocar no automático porque né rapidinho a gente destrói isso aqui e você pode voltar para a muro fábrica espacial nave colonizadora próximo na fila ok senhorita nave espacial vem para cá construa um negócio de pesquisa para nós tirando isso eu realmente quero uma nave colonizadora ou eu quero um laboratório de pesquisa por exemplo bem melhor né só quatro turnos gostaria de aumentar a produção ali também mas isso vai ficar para depois promover as tropas o senhor vai ficar protegendo e você vai fazer aqui um laboratório asteroide ou uma mini asteroide bacana mais dois de crédito ou mais dois de pesquisa esse aqui dá dois de crédito negativo só que pesquisa é muito importante ainda mais no começo do jogo então bora pegar esse aí oito turnos para a gente aumentar dois de pesquisa eu acho que é sólido descobrimos um outro outro sistema portal de pesquisa concluído nave colonizadora próximo na fila certo eu ainda não sei se eu quero essa nave biosfera vai dar um de pesquisa para nós isso é legal não vamos fazer outra nave eu acho outra nave melhor por enquanto e eu preciso fazer mais nave de combate também biotecnologia concluída ótimo agora a gente pode fazer a fazenda e o esporo da morte apesar de que agora que eu sei que a fazenda não vai mudar nada eu não teria pesquisado isso aí por exemplo financiamento privado seria uma boa a gente precisa de economia e de exploração de espaço profundo tá vamos de economia porque a gente precisa de mais dinheiro e o outro negócio lá não daria muita coisa para a gente mover todo mundo próximo turno cadê minha nave colonizadora tá demorando fábrica onomatizada concluída e moro 3 aê parabéns agora a gente tem tempos ideais de construção dessas coisas vamos de laboratório de pesquisa talvez eu esteja jogando completamente errado os silicoides mas pelo que eu entendi eles crescem bem devagar mesmo constantemente mas bem devagar fábrica espacial concluiu o laboratório aceroide obrigado fábrica espacial vem construir também é nada mais aqui não tem gigante de gás tá vamos começar vamos construir aqui uma uma estação espacial ali proto pirata detectada aonde lá que não é deve ser aqui em algum lugar eu ainda acho o gráfico desse jogo bem legal assim a arte né gráfico é estranho falar porque normalmente você associa a pessoa associa gráficos a coisas chiques e tal bora automático novamente e o a fábrica espacial então aqui dá pra gente construir um posto militar ou a gente pode deixar uma vigilância espacial aí é isso aqui é restrito a algum lugar não esse aqui é restrito que nós temos com colônia bora construir aqui porque é da onde os os piratas virão mover escolher pesquisa terminamos serviço de receita deixa eu ver essa árvore aqui tá onde que a gente desbloqueia os exploração base da colônia relação xenomática não sei relação xeno eu tô achando que eu vou de relação xeno mesmo a gente vai descobrir como é que conversa com outras raças e a gente vai ter o centro dos espiões que a gente vai poder começar a fazer esse negócio de espionagem que é uma coisa nova pra mim então não tenho certeza de como como seria ok compartilhamento mapas claro porque não uau muitos planetas hein torte pesquisas concluído também é então serviço de receita colonial mais um de crédito por população eu acho que seria uma boa seria uma ótima na verdade promover todo mundo e frota de cis de ordens no caso você vai ficar só protegendo e se curando aí dois turnos pra gente fazer uma nave dois turnos pra gente fazer um prédio e muitos turnos pra gente crescer infelizmente chris biosferas próximo na lista ok agora vocês dois frota B tem como eu mover junto com a frota A aí então vocês dois vão vir pra esse melhor do que nada esse sistema aqui né e você infelizmente é pequeno pequeno não é uma boa vem pra cá a princípio você scout vem pra cá não sei por que você não tava querendo escanear esse mundo aqui bora pra casa perbol cresceu legal não pera não foi que cresceu não foi tem um tipo de notificações passadas eu acho que foi chrisland 2 que cresceu só pode ah eu posso aumentar meus impostos também que vai deixar algumas pessoas infelizes mas ninguém tá de greve não então por enquanto vamos deixar os impostos aí altos aí depois quando o pessoal começar a reclamar a gente corta ok você volta a explorar novamente você vai ok pensei que você tava vindo pra saque ia ficar bravo com você vamos ver todo mundo próximo mais um próximo turno pesquinhas de zelações zeno foram concluídas centro de espiões que dá pra gente poder começar o esquema nosso de espionagem e várias outras coisas aqui processador tóxico aqui a gente tem uma escolha centro de requerção do solo ou resfriamento do mar profundo claro que nesse caso aqui eu preferiria mil vezes resfriamento de mar profundo eu tô achando que a gente vai pegar magnetismo avançado pra depois pegar física de neutrons pra gente aumentar a produção do nosso império bom pessoal eu vou encerrando esse primeiro episódio por aqui eu espero que vocês tenham gostado se tiverem gostado e se quiserem que a série continue deixa aquele like apoiando o canal e a série também deixe nos comentários se você quer se você gosta se você tem alguma ideia de como que os silicoides crescem mais rápido eu agradeceria até o próximo vídeo de Master of Orion e falou